A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a sessão plenária ordinária nesta terça-feira, dia 14 de julho, a partir das 10 da manhã, no Plenário Coronel Valença. Em discussão, duas moções e um projeto de lei. Veja agora mais detalhes. Em discussão única e votação, os vereadores apreciam o envio de moção de congratulação ao superintendente da Superintendência Regional Central da Corsã, José Roberto Epstein, pelos serviços prestados à sociedade. O autor dessa proposição é o vereador Daniel Diniz. Também os vereadores apreciam o envio de moção de congratulações ao Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, pelo primeiro lugar no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2019, aqui no Rio Grande do Sul. Ainda em plenário, está prevista a primeira discussão do projeto de lei do Executivo Municipal que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. Você acompanha essas e outras discussões ao vivo a partir das 10 da manhã, aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Obrigado.